Vai, vai, vai! É ótimo ter vocês de volta. Não tem lugar melhor pra estar. Não pode ser. Já fomos amigos. Começamos os mercenários juntos. Mas tivemos um desentendimento. O que é que vai fazer? Recarregar. Em agosto. Bem-vindo ao século XXI. Eu poderia fazer isso. Quer pôr um vestido e tentar? Isso é tudo. Esta é a sua equipe. Tempo curto. É, bem curto. O que é que é aquilo? O que é que é isso? Oi, Vani. Devia ter me matado quando teve a chance. Se quiser as crianças, venha pegar. Foi burro o bastante pra se meter nessa confusão. Somos os únicos loucos o bastante pra tirar você dela. Não podia usar a escada? É tão difícil matar 10 homens? Louco, corajoso, mas louco. Hey, what's up everyone? Valerie here with news on Dwayne Johnson and his undisclosed DC Comics movie role. The Rock recently confirmed he is joining DC and hinted that his character will have the same powers as Superman. All you have to do is say his name. This practically confirms he is teasing his role as Captain Marvel in Shazam. It seems we will have to wait until Comic Con for an official announcement. Shazam comes to theaters in 2016 and will be directed by Peter Segal. That's all for today, subscribe to keep up to date and remember a closed mouth catches no flies. Ciao, ciao!